Ih, caraca, não tô gostando disso, não tô gostando disso, galera, não tô gostando disso ETA! Essa aranha tem 100 de vida! Fala, moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal o episódio número 2 da nossa série de Minecraft O Filme! Sim, galera, estamos aqui na nossa série multiplayer Épica, épica, épica Eu tô muito, mas muito louco pra jogar Muito ansioso, muito com vontade E eu espero que vocês também estejam Eu curti o feedback de vocês no primeiro vídeo Cara, vamos lá, não parem de dar like Não parem de divulgar o vídeo Não parem de interagir, cara Interajam, interajam Existe essa palavra? Interajam aí nos comentários Ok? E é nóis Bom, no primeiro episódio da nossa série A gente teve aí 30 minutos, né? Mineirando, procurando Minas e etc Acabou que a gente pegou tudo isso, ó A gente pegou tudo isso Caso você não tenha visto o primeiro episódio É extremamente importante Que você assista, ok? Então você vai lá A playlist tá aí na descrição Você vai lá, assiste E depois vem aqui Demorou? Ok Vale lembrar que hoje a gente vai ter mais 5 vídeos Além desse Meio dia, 2 horas Cara, o vídeo do meio dia Você não pode perder As 3 horas vida real Não perde Porque o episódio de hoje tá sensacional Ok? É que eu sou suspeito de falar, né? Porque todos os vídeos hoje estão legais Mas tudo bem Não percam os vídeos Ok? Então A gente tinha minerado E a gente conseguiu tudo isso aqui Na verdade não é uma grande quantidade de minérios Porém Já é uma coisa assim Que ajuda um pouquinho, né? A gente tem aqui Madeira Temos aqui Carvão Diamante A gente achou 3 blocos de diamante Rubi E ametiste Ametiste é muito bom, galera Muito bom mesmo E a gente também tem ferro aqui E em grande quantidade A gente tem esses spawns aqui Esses ovos, ok? Então agora o que a gente vai fazer A gente vai embora A gente vai embora desse lugar Ok? Eu acho que eu vou deixar É, eu acho que eu vou deixar essas coisas aqui Pra mostrar que eu já passei por aqui Ok? Então vamos lá Vamos embora Uma coisa que me assustou bastante, galera Uma coisa que me assustou bastante mesmo Na hora que eu tava ali na caverna Na hora que Tipo Uns minutos antes que eu ia gravar e tal Que eu tava pensando Foi que eu tava andando e tal E aí apareceu um vampiro na minha frente, galera Sério Apareceu um vampiro na minha frente E tipo Não é um vampiro tipo morcego e tal É um vampiro, vampiro Ele tem a mesma característica Que um player normal E aí eu assustei muito Porque eu falei Caraca, maluco É alguém Herobrine É o Herobrine Oh, namorada Oh, namoradinha, meu Vamos ter uma namorada já Já tem rosa aqui, ó Vamos ter uma namorada já Nesse começo Sério, galera Vamos ter? Vamos ter, então? Ok Vamos ter porque Eu acho que É... no começo de sé... Olha Eita Tem mulher pra tudo Contelado, meu Vamos ver aqui Quem que é mais bonitinha Essa daqui Essa daqui Ela tem as mechas Tudo arregaçada Essa daqui Ó, essa eu gostei Essa eu gostei, hein Até porque ela tem um toque de guerreira E tal, né Deixa eu ver a bundinha É, bundinha da... Podia tá melhor, né Ok, deixa eu ver aqui O rosto Tá bom Ok, eu gostei Bom Oi, moça Tudo bem? Ai, linda Amor A gente tem uma namorada, galera A gente tem uma namorada, velho Caramba Que legal Que legal Que legal Sério Oi, linda Eu vou passar uma cantada em você, tá bom? Vem aqui Vem aqui Moça Vem aqui Olha aqui pra mim Ó, ó Você É mais linda Do que A bunda de um mendigo E mais feia Do que Você amanhã Uoooooooh Meu Deus Quem Entendeu É like a boss Ok, vem comigo Amor Vem pra cá comigo Vem comigo Vem comigo Isso, garotinha Isso, isso, isso Ela ainda vai ficar com os filmes de você, tá bom? Você já Coloque isso na sua cabeça Mas Tá tudo ótimo Vamos lá Opa, pegamos aqui uma Eita, caraca Oh, não Não, não Não, não, não Você não vai matar minha namorada, filha da mãe do caramba Eu já perdi um filho na vida real por causa disso Não vou perder uma mulher Ok Vem comigo Vem comigo, namorada Ih, caraca Não tô gostando disso Não tô gostando disso, galera Não tô gostando disso Eita Essa aranha tem 100 de vida Vem, vem Vem, girl Minha nossa Vem, girlfriend Ferrou Ferrou, velho Foge, foge, foge Essa aranha tem 100 de vida, velho 100 de vida É uma tarântula Não é uma pessoa normal Ok, fomos embora Meu Deus A noite aqui no Crazy Craft 3 é muito difícil Jesus Ok, a gente vai precisar se proteger E ainda a gente vai precisar se proteger Eu tenho que dar um nome pra ela, né Tenho que dar um nome pra ela Então o nome dela O nome dela Pode ser Ah, a gente pode dar o nome dela de Helena Ou não É, não, 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 não A Helena já tá na vida real, né Ela não vai querer ser essa Então eu vou dar o nome de Cláudia Esse é o nome dela Cláudia Ok Então a partir de agora Ela se chama Cláudia Cláudia, venha Venha Eu gosto do nome Cláudia Eu gosto do nome Cláudia Aquele é o vampiro, galera Aquele é o vampiro, sério Eita, caraca Eu tô ouvindo isso Jesus Caramba, é assustador Ok Aqui Cadê minha namorada? Cadê minha namorada, velho? Ah, aqui você Caramba, você me assusta, hein, filha Meu Deus Ok Bom, vamos fazer aqui A nossa armadura Porque Eu percebi que é meio perigoso aqui e tal, né Não sei se vocês também repararam Mas É bem perigoso a noite Se bem que já tá ficando de dia, né Ou não É, tá quase Tá quase ficando de dia Deixa eu fazer já Sorte que eu já tenho Tudo já, né Já tenho tudo Então eu tô full Tô full diamante Full diamante Deixa eu tirar aqui essa esmeralda Eita, caraca Que susto a esmeralda Achei que era um vampiro na minha frente Ok Ai, faltou pra espada Tá Enfim, acho que tá bom Ó, quando eu matei o vampiro Veio esse vampir fang Vamos ver se tem alguma coisa relacionada ao vampiro Olha Caraca, galera Que legal Vampire helmet Vampire oxford Que da hora, velho Gostei, hein Gostei Achei legal, velho Achei legal Nossa Tô achando legal Esse daqui Ok Mas eu não vou nem me meter com ele por enquanto Vamos pra lá Iiii Caralho Cadê ela? Cadê a Cadê a mulher, velho? Cadê a Cláudia? Hum Nossa, velho Ai Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Meu Deus Meu Deus Mata, 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 mata Mata, mata, mata Mata Matei Ok Vampiro Vampiro Ah, o vampiro é franquinho Matamos Beleza Tem mais, vampiro? Caramba, velho É muito difícil, galera Calma Toma, toma, toma Toma, toma Sorte que a gente tá Num lugar Sorte que a gente tá com bastante armadura Mas olha só o que a gente encontrou aqui Legal Bom, eu vou ter que deixar esses ovos aqui, cara Ou não, né Obsidian Nugget Eu vou levar comigo Eu preciso de um lugar pra esvaziar urgente as minhas coisas Emerald Nugget Eu vou levar também Bom Acho que é isso Oi A gente precisa ir embora daqui urgente Urgente, ok? Bom, vamos pra lá Vamos pra lá Caramba, galera É muito difícil a noite Nossa, tá ficando de dia já Caraca, muito difícil Vampiro Zumbi com 100 de vida Esqueleto Caraca, agora a gente Eita, caraca Ah, você é minha namora Nossa, que corpão, hein? Ok, vambora Opa, alguém passou aqui Alguém passou aqui Esse Wither Pet Galera Eu não sei o que é isso, hein? Eu realmente não sei o que é isso Mas Deve ser bom Porque olha só Ele fica Ele fica azul E fica preto Da hora Bom Galera, vamos fazer assim Vamos achar um lugar pra gente ficar Vamos achar um lugar pra gente ficar A gente construir alguma coisa lá E aí a gente começa a minerar Porque se eu ficar minerando agora Não vai ter um porquê Ó Olha isso, cara É muito da hora esse Wither Pet Não vai ter um porquê de eu ficar minerando agora Porque, tipo Eu vou ficar sem espaço no inventário, entendeu? Então eu prefiro ter espaço no inventário e tal Acho que eu vou fazer ali naquela Naquela planalta ali em cima Ok, vem Vem, Cláudia Eita, tem um vampiro atrás de você Você não vai chupar minha namorada Você não vai chupar minha namorada Ok, vambora Vem, Cláudia Vem, Cláudia, rápido Eu não tô me sentindo muito seguro aqui Opa Que isso Vampire Lord Caraca, galera Calma Olha Olha isso, velho Mano Olha o tanto de vida que esses bichos têm Caramba, velho Meu Deus, galera É muita coisa A espada não aguenta nem um pouco com esses bichos aqui Ok, matamos Matamos Vamos tirar o quê? Vamos tirar Joritch Ok Pra gente pegar Half Hurt Eita, velho Opa, isso daqui dá dano Calma Uh, isso daqui dá dano Legal, hein É legal isso daqui É legal isso daqui Ok, bom Eu vou comer Eu acho que Caramba Meu Deus Sério isso? Caramba Achei que ia morrer Eu vou pegar um mambalde Pra gente guardar isso daqui, galera Pegar um mambalde Pra gente guardar isso daqui Eu não sei o que Que item Que tipo de líquido é esse Mas seria bom a gente guardar Deixa eu ver Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Opa Tá seguro Bom, tá de dia, né Tá de dia Acho que eu vou fazer minha casa aqui, galera Acho que eu vou fazer minha casa aqui A gente Explorou bastante Eu tô com medo, cara Eu tô com medo De colocar esse bicho no chão, velho Mas eu tô com uma vontade Mas fala que A comida favorita É Soul Sand Então Isso daí provavelmente é um monstro mesmo Então Eu não vou colocar ele no chão, não Ah But Enfim Eu vou Pro próximo episódio Eu vou deixar plano Eita, caraca Vou deixar plano Vou deixar plano isso daqui Esse terreno aqui, ok E aí a gente faz uma casinha bem legal aqui Ok, galera Então é isso Eu vou ficar com o vídeo por aqui Eita Espero Oh, caraca Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Se vocês estão curtindo aí Né Essa série Like favorito Se inscreve aí no canal Se vocês não forem inscritos E Me siga lá no Twitter Rezinha de Underline Eu vou deixar na tela E na descrição E Nos vemos no próximo vídeo, galera Dá tchau pra eles Cláudia Já tchau 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 Então é isso, galera Valeu, falou E Tchau